Glória a Deus! Bem queridos, nós já falamos sobre quatro igrejas. Qual foi o nome da primeira igreja que nós falamos? Éfeso. E a segunda? Resmirna. E a terceira? Pérgamo. E a quarta? Tiatira. E hoje nós estaremos falando sobre a igreja de? Sardos. Queridos, são sete igrejas no livro de Apocalipse que foram reveladas a João quando ele estava na ilha de Pátios. Uma ilha no meio do mar Egeu. E João provavelmente pensou, acabou a minha vida nesse lugar. Porque era um lugar onde o Império Romano colocava os prisioneiros. E não tinha como sair, teoricamente era impossível. Era uma ilha no meio do mar. E Deus fez um negócio muito louco, onde revelou para João o Apocalipse. E não era suficiente revelar, irmão Calébio. Porque a experiência do Apocalipse não era para ser só para João. A experiência do Apocalipse era para influenciar pessoas até dois mil anos atrás, na frente. Como nós estamos lendo o texto já há quase dois mil anos. Então, o que Deus fez? Mudou César. O César, que era domiciano, foi substituído por Nerva. O Nerva ficou sabendo do João na ilha de Pátios e disse, por que ele está aqui? Manda ele voltar. Ele saiu de forma milagrosa, foi para Éfeso, escreveu as três epístolas e o livro de Apocalipse. Às vezes, irmãos, Deus faz umas coisas que não dá para entender. É umas coisas meio loucas. Mas a Bíblia diz que os pensamentos deles são mais altos do que os nossos pensamentos. E os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Então, por isso é maravilhoso servir a Deus. Porque no nosso momento de impossível, o Senhor faz possível. No nosso momento de desespero, Ele substitui esse desespero por providência. E isso a gente já consegue ver especificamente na vida do apóstolo João. Apocalipse capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. Vou pedir que o nosso irmão Jonathan leia o verso 1, passa para a Stephanie, Sabrina e assim sucessivamente. No 3. 1, 2, 3. Ao anjo da igreja, ensai-se estranho. Estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás no meu. Seja vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. No entanto, você tem aí, em Sardes, uns pontos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos de todos. Verso 5, irmãos. O que vencer será vestido de vestes de branca, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no meio da vida. Confessarei o seu nome diante de meu pai e diante de seus santos. Finaliza aí, verso 6. Primeira coisa é a admoestação, novamente, ao anjo. A palavra anjo, ela significa o que mesmo, irmãos? Quem lembra? Mensageiro. Mensageiro. Parabéns, irmão Jônata. A palavra anjo vem do grego, ángelos, e significa mensageiro. Logo, essa carta foi escrita e direcionada ao anjo da igreja, ou seja, ao bispo responsável pela igreja. E aqui, vale a pena repetir que Deus, ele é muito interessante, novamente, é muito interessante. Porque, às vezes, irmãos, Deus, ele nos chama para a liderança. Ele nos vocaciona para a liderança. Se nós dissermos não, às vezes nós vamos passear no ventre do grande peixe, que é o que aconteceu com o Jonas. Deus chamou Jonas para o profetismo e para ele profetizar para Nínive. Ele deu um jeito de correr do chamado. Aí, teve todo aquele problema que ele acabou indo parar no ventre do grande peixe. E ele comparou aquilo ao Sheol, as profundezas tenebrosas da morte. E aí o texto diz que, ao arrependimento, ele foi lançado, novamente, na praia, pegou uma cavalgadura e foi até Nínive, talvez de cavalo ou de camelo, porque em Nínive não tinha praia. Aí é interessante, porque o mesmo Deus que te chama para a liderança, é o Deus que, talvez, estreita para você não negligenciar o chamado, e se você não fizer direito, ele ainda te exorta. Que é o que está acontecendo aqui. E ao anjo da igreja em Sardes, escrevo isso. E aí alguém vai dizer, ah, Deus, mas aí você está de brincadeira. Porque o Senhor me chamou. Eu disse sim. Eu quero correr. O Senhor me faz passear no ventre do grande peixe. E se eu não fizer direito, o Senhor ainda me exorta? Aí a gente tem que brigar com Deus, irmãos. Aí a gente tem que falar, ah, Senhor, o Senhor está de brincadeira. Aí eu imagino ele dizendo, ah, então quer dizer que eu posso mandar o meu filho para morrer na cruz. E você quer dizer não para o meu chamado? E ao anjo da igreja que está em Sardes, ao pastor, primeiro você vai receber a carta e vai ser exortado. E aí a nossa querida aluna, o Cairoes News, ela já abre um tema, né? Os sete espíritos de Deus. Aí vale a pena salientar, porque ela já abriu o tema do Cairoes News, né? Quem pode ler Isaías 11, 2? Qualquer um dos irmãos, corram lá com a Bíblia. Isaías, capítulo 11, versículo 2. Isaías, capítulo 11, versículo 2. Pode ler, qualquer um dos irmãos. O Espírito do Senhor recusará sobre ele. É o Espírito que dá sabedoria e entendimento. É o Espírito que traz conselhos e poder. É o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Até o verso 2. Acho que é o 2 e o 3 que vai falar das sete qualidades. Deu 3, né? Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos. Nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvintes. Ok. Então, Isaías, capítulo 11, versículo 2. Vocês podem identificar essa ideia dos sete espíritos de Deus. Agora, vale a pena salientar, irmãos, que Deus não tem sete espíritos. Porque a linguagem bíblica, às vezes, ela é alegórica, simbólica e literal. É aí que muita gente, às vezes, comete os erros hermenêuticos, que seriam os erros de interpretação. Não há, no Novo Testamento, principalmente, uma teologia onde diz que Deus tem sete espíritos. Porque em Isaías, nós temos adjetivos, o espírito de temor, o espírito de sabedoria. Ou seja, Isaías, quando fala dos sete espíritos, é uma profecia direcionada ao Messias. O Messias, na crença judaica, seria o libertador de Israel. Um libertador político. Da casa davídica, raiz de Jessé, que teria qualidades, que o autor chama de sete espíritos. Ele teria a qualidade da sabedoria. Ele teria a qualidade do temor do Senhor. E aí, o profeta salienta essa crença das qualidades do Espírito de Deus sobre a vida de alguém. E o autor, ele salienta essas qualidades, até porque os discípulos de Jesus, eles eram judeus. E eles conversam ou escrevem em uma forma judaica, judaizante. Então, o autor, ele já começa falando sobre os sete espíritos de Deus e as sete estrelas, que talvez, pode se referir a essas qualidades, que os irmãos podem ver no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 11, versículo de número 2. Aí, o autor continua dizendo, conheço as tuas obras, que tem nomes de que vives e está morto. Aqui doeu-nos, porque Sardes era uma igreja de aparência. Tem nome de que vives, mas está morto. Ou seja, contemporanezando a mensagem, tem pessoas que até dizem que são cristãos. Só que uma coisa é aparentar cristão. Uma coisa é estar na igreja de segunda a segunda. E outra coisa é verdadeiramente ter nascido de novo e ter caráter transformado. Até porque, irmãos, vale a pena dizer que ser cristão não é ir à igreja todo dia. A Lu, ela sabe que algumas igrejas têm culto todo dia. Segunda-feira, o culto da oração. Terça-feira, a campanha da quebra da maldição. Quarta-feira. E alguns ainda vão dizer, pastor, mas se eu não for no culto todo dia, e se eu passar na frente de um boteco e ver alguém tomando, eu vou querer beber. Pastor, se eu não for para o culto todo dia, se eu passar diante de uma rodinha e a galera estiver com o mando baseado, eu vou pedir para dar os dois também. E aí o que eu posso te responder, irmãos, é que você não precisa estar na igreja todo dia, mas você precisa ser igreja todo dia. Deus precisa estar dentro de você todo dia, porque cristianismo é uma balança fiel. E na igreja nós buscamos a espiritualidade, mas nós não somos só espírito. Então, mas não é estar na igreja todo dia, é ser igreja todo dia, é Deus habitar em nós todo dia. Porque se isso acontecer, Deus estará comigo lá na universidade. Deus estará comigo lá no trabalho. Deus estará comigo em qualquer lugar. Então, eu conseguirei ter uma vida de balança fiel. Aonde eu tenho tempo para ser universitário, aonde eu tenho tempo para trabalhar, aonde eu tenho tempo para o meu casamento. Hoje eu atendi o meu irmão, que ele está no segundo casamento e o segundo casamento já está indo para as cucunhas também. E esse irmão, ele veio de uma igreja muito tradicional, e ele tinha esse negócio de só saber de cuidado espiritual. E eu não estou dizendo que a gente não tem que cuidar do espiritual, precisa cuidar do espiritual. Mas como nós não somos anjo, eu não sou o Gabriel, os irmãos Noel e o Miguel. Nesse aspecto, tem outras áreas que devem ser cuidadas. A vida profissional tem que ser cuidada também. Porque tem algumas pessoas que dizem, não, eu vou para a igreja porque eu vou doar um apartamento e Deus vai me dar dois. Eu tenho que estar na igreja todo dia para fazer isso e receber aquilo, irmãos. Isso não é igreja e isso não é cristianismo. Igreja é um lugar de culto. Eu vou à igreja para cultuar. Eu não vou à igreja para barganhar com Deus. Eu vou à igreja para testificar da grandeza de Deus. E não especificamente para colocar Deus na parede e dizer, se um profeta não falar comigo hoje, eu não piso mais na igreja. Isso não é cristianismo. Igreja, que vem do grego eclesia, que significa reunião, assembleia, é um ajuntamento de pessoas para culto, para adoração. Então, se eu venho à igreja e eu não tenho o coração aberto para falar, Senhor, eu sou pecador, eu estou quebrado, mas eu vou te adorar porque eu preciso de ti. Outras coisas não é culto. Eu não posso ir para a igreja para barganhar com Deus. Eu não posso ir para a igreja para comprar um copo de água ungido e pagar mil reais esperando que aquele copo de água ungido vai resolver todos os meus problemas. Eu não posso dizimar na igreja com medo do devorador não destruir a minha vida financeira. Por quê? Porque o devorador na vida de muita gente é o Mastercard. O devorador na vida de muita gente é o Elo. Porque o cara ganha dois mil reais e todo mês ele gasta cinco. E o que vai acontecer? É três mil devedor. Ah, não, mas eu vou vender meu carro e doar na igreja e as coisas vão mudar. Ah, irmãos, cristianismo também é sabedoria. E o Senhor Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu quero sim ter uma vida abundante financeira. Porque eu também quero ofertar na igreja, eu também quero dizimar na igreja. Eu também quero contribuir, mas por quê? Porque eu quero ver a minha igreja crescer, eu quero que a minha igreja tenha salas, eu quero que tenha departamentos, eu quero que tenha um estacionamento, eu quero que tenha uma quadra, eu quero que o meu pastor ou os pastores da igreja tenham tempo de ser pastor. Porque uma igreja de cem pessoas, com um pastor que é taxista, pedreiro, mecânico, nem tempo de ser pastor ele tem. Porque quando estiver chegando a hora do culto, toca uma corrida de cinquenta reais e ele fica, meu Deus, e agora? Aí a pessoa inventa de ficar doente no Mário Covas, três horas da tarde, ele é CLT, está na máquina lá. E ele pensando, meu Deus, eu peço para sair, o líder falando, aqui é o seguinte, aqui ninguém sai mais cedo não. Pelo contrário, faz hora extra, sábado e domingo, das duas às dez. Então eu quero sim, abençoar a minha igreja para que ela cresça e o meu pastor ou os pastores da igreja tenham tempo de ser pastor. Tenham tempo de ir no Mário Covas, tenham tempo de dar aconselhamento pastoral. E quando alguém falecer e dormir no Senhor, esse pastor tem até tempo de consolar os familiares, fazer o culto fúnebre, porque isso é atividade pastoral. Então eu quero ser um contribuinte para ver a igreja que eu congrego crescer. E não para o devorador não destruir a minha casa. Porque o devorador que a Bíblia diz não é demônio. O devorador que a Bíblia diz era uma praga de gafanhotos que destruía plantação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, irmãos. Eu sei que tem muitas pessoas que até fazem apelos esquisitos para fazer as pessoas entregarem até o último centavo, mas isso não é o Evangelho de Cristo. A Bíblia diz que o Senhor abençoa quem contribui com alegria. Dízimo e oferta não é barganha. Tem nomes de que vive, mas está morto. Um cristão que tem nome de que vive, mas está morto. Parece que ele participa de tudo, ele quer estar presente em tudo. Só que lá dentro dele não tem mais espiritualidade. Lá dentro dele, quando ele ora, parece que ele não sente Deus. Ele não tem vontade de caminhar com Deus. A igreja se tornou um clube. Eu vou lá para trocar uma ideia com a Sabrina, com o Caleb, com a galera. Eu vou lá para trocar ideia. Irmãos, existe essa questão social e é bom estarmos juntos, sim. Só que o objetivo central é a adoração. Por isso, a igreja estava sendo admoestada. Tem nome de que vives, mas está morto. Eu sou capaz de dizer, irmãos, porque eu já vi na minha caminhada. Eu sou capaz de dizer que tem irmãos que estão de terno e gravata das seis da manhã à meia-noite. E tem irmãos que estão com a saia das seis da manhã e à meia-noite e o cabelo varrendo a rua. Só que o caráter não é transformado. Ele vai aqui na venda da direita, ele compra fiado e depois atravessa a rua para o cara da direita não ver ele. É uma brigaiada porque quando se junta ninguém suporta. E os familiares põem a mão na cabeça e dizem, Deus me livre ser crente desse jeito. O pessoal faz o sinal da cruz e diz, Deus me livre ser crente desse jeito. Por quê? Porque tem nome de que vive, mas está morto. Eu quero conduzir e viver com os irmãos um cristianismo de relacionamento com Deus. Porque cristianismo de aparência não interessa, irmãos. Nós estamos querendo provar o quê? Para quem? Se nós buscarmos um cristianismo de aparência. Por isso é muito melhor buscarmos a profundidade com o Espírito Santo de Deus. Verso 2. Ser vigilante. Ser vigilante. O Senhor exortando a igreja de Sardes. Ser vigilante. Porque Jesus até chegou a dizer, vigiar e... Orar. Vigilância, irmãos, é você ter cuidado. Vigilância é você se conhecer. Irmãos, tem temperamentos. Vocês já ouviram falar? Tem o colérico. O colérico é o pavio curto. Pisou no pé dele, ele pisa também. Não tem essa? É o pavio curto. Tem o colérico. Tem o fleumático. Tem o melancólico. O melancólico é difícil, irmãos. Porque o melancólico, ele pinta a parede e a parede está perfeita. E ele diz, ai, ninguém me ama, eu sou o coitadinho, eu sou pequenininho, eu sou o irmãozinho. Você olha para ele e diz, meu Deus, que loucura é essa, cara? É o melancólico. É o fleumático. Aí tem o colérico. Tem pessoas que têm um temperamento diferente. E aí, queridos, registrem isso, se quiserem anotar. Deus muda caráter. Ele não muda temperamento. Ele muda caráter. Porque se a pessoa é um mau caráter, aí o evangelho vem e quebra ele dizendo, ó, não adianta colocar a roupa de ver Deus, não, viu? Ou você muda o caráter e nasce de novo, ou você não é cristão. Deus, ele muda caráter. Agora, temperamento, você é assim. Você pode ser uma pessoa mais falante, ou uma pessoa menos falante. Você pode ser mais colérico, ou mais melancólico. E aí, Deus, ele quer que você conheça o seu temperamento para você se autocontrolar, para você vigiar. Porque você é colérico. O cara te fechou na skin, você é colérico, irmão. O cara te fechou, você é colérico. Vem para você xingar a mãe do cara, você é colérico, mas você é cristão. Você é colérico, mas você é cristão. Vai que você vai pregar na igreja daquele camarada. E você xinga a mãe dele, o camarada vai estar ali dizendo, ah, quer dizer que o pregador gosta de xingar a mãe dos outros no trânsito. Na igreja é... Aí, fora da igreja, eu xinga, xinga. Tá, então o que eu faço? Ser vigilante. Conheça-se a si mesmo. Ah, não, porque eu é o seguinte, cara. Se eu passar em frente da Augusta, eu endói. Porque antes o meu rolê era na Augusta, com a galera tal. Pra que você vai passar em frente da Augusta, então? Não, se eu passar na Goiás, vixi. Se eu passar na sexta-noite na Goiás, eu só volto segunda-feira no ombro de algum amigo. Pra que você vai passar na Goiás, então? É simples. Vigia. Conheça suas fraquezas. Conheça seus pontos fracos. Os seus inimigos não precisam conhecer seus pontos fracos. Mas Satanás conhece seus pontos fracos. E ele vai dar um jeito de te tirar do caminho. Mas você também conhece o seu ponto fraco. Então, se você sabe que você tem um ponto fraco naquela determinada área, desvia da planície do mal. Pra que você vai estar perto ou envolvido com pessoas que vão te influenciar de forma negativa? É simples, irmãos. Eu lembrei até de um exemplo. Uma galera de novos convertidos foram evangelizar lá pro lado de São Paulo, irmão John. E tem alguns lugares de São Paulo que, infelizmente, a prostituição é muito grande. E aí foi um jovem tentar evangelizar um travesti. E ele foi lá trocar uma ideia com o travesti, falar do amor de Deus, tal. E o travesti começou a fretar com ele, a cantá-lo, aquela coisa toda. Cara, o líder do evangelismo esqueceu dele coisa assim de cinco minutos. Quando o líder do evangelismo lembrou o irmão Robson, o irmão já estava dentro do quarto prestes a se relacionar com o travesti. Eu não sei se o irmão tinha alguma queda, algum sentimento assim. Mas se ele tinha e se conhecia, a melhor coisa que ele poderia fazer era dizer, eu não vou nesse evangelismo. Ah, mas então você não quer falar a palavra de Deus? Não, não é que eu não quero falar a palavra de Deus. Eu até quero falar a palavra de Deus, mas não naquele espaço. Porque eu me conheço e vai ser melhor que eu interceda por vocês do que eu esteja lá. Quantos estão entendendo, irmãos? E confirma o restante que estão para morrer. Aqui é que é uma ameaça, né? Verso 2, ser vigilante e confirma os restantes que estão para morrer. Aqui é muito complexo. Os estudiosos não sabem se talvez está se referindo a mártires, como nós já vimos, o Antipas e outros que morreram. Mas aqui está dizendo, e confirma os restantes dos que estão para morrer. De fato, o salário do pecado é a morte e existem erros que nós cometemos que podem ter consequências terríveis. Então é muito melhor evitarmos, irmãos. É muito melhor evitarmos. Continuando. Nós nos olhamos no espelho e falamos, cara, eu sou imperfeito. Então como eu vou chamar a atenção de Deus? Talvez o nosso conceito de perfeição não seja o de Deus. Talvez o nosso conceito de perfeição nós nunca vamos alcançar, porque nós somos imperfeitos. Mas talvez o Senhor está disposto a nos honrar no nosso máximo, na nossa dedicação. Porque Ele sabe dos nossos limites. E quando nós estamos dispostos a fazer por Ele, talvez Ele entende isso como a nossa perfeição. A perfeição do Jonathan talvez não seja do Caleb, porque são pessoas diferentes com limites diferentes. E Deus nos conhece na nossa individualidade. É isso que é interessante. Talvez o que Deus cobra da Luana, não vai cobrar da Sabrina. Porque são pessoas diferentes e Deus tem um trabalhar diferente com pessoas diferentes. É por isso que experiências pessoais não são doutrinas. Se vocês quiserem anotar isso, irmãozão. Experiências pessoais não são doutrinas. Eu conheci a filha de uma pastora e a filha dessa pastora disse, ela disse, né? Que Deus disse para ela que ela não podia usar vermelho. Ela falou que Deus falou para ela que não era para usar vermelho. Só que tem um problema, irmãos. Tudo bem. Deus falou com ela que ela não podia usar vermelho. O pastor, ele não podia pegar aquela revelação e passar para a igreja como uma verdade. Assim, para toda igreja evitar de usar vermelho. Porque se não tem na Bíblia, é julgo. Nenhum ensinamento que seja bíblico, ele deve ser visto como doutrina, irmãos. Porque não é bíblico. E eu acho muito interessante falar isso. Porque tem igrejas que gostam de pôr peso. Ah, porque a calça da mulher é do diabo. O brinco é do diabo. O batom é do diabo. Tá, mas nada disso tem a ver com a Bíblia. A Bíblia não fala sobre isso. Jesus não fala sobre isso. Os apóstolos não falam sobre isso. Isso não é o ensinamento bíblico. A palavra diz que caminhar com Jesus é um julgo leve, um fardo é suave. Mas parece que tem igrejas que colocam tanta coisa que as pessoas ficam pesadas e sobrecarregadas. E aí a filha dessa pastora disse, Deus me proibiu de usar vermelho. E aí uma outra pastora, que era pastora, ela disse, ah, então se Deus te proibiu, eu também não vou usar. E aí o pessoal vai perguntar pra mim, ô professor, mas e aí? Eu falo, tudo isso é bobagem. Aí elas vão olhar com o olhão, tipo, ah, então você é o herégeo. Não, não é que eu sou o herégeo. É que se Deus pediu algo pra Stephanie, que não é uma doutrina bíblica, é uma experiência que a Stephanie tem que ter com Deus. E a experiência dela com Deus não é pra todo mundo. Por quê? Porque é uma exigência que Deus tá querendo dela, e não de todo mundo. Porque é algo para ela, e não pra todo mundo. Tendo em vista que eu tenho as recomendações bíblicas que eu tenho que seguir. Por exemplo, não matarás, se eu fazer isso, eu tô infringindo uma doutrina bíblica. Não adulterarás, se eu fizer isso, eu estou infringindo uma doutrina bíblica. Agora, se Deus falar pra Stephanie, eu não quero que você use mais camisa branca. Aí é ela com Deus. Agora, eu também vou achar esquecido. Eu vou falar, cara, o Stephanie, será que você não comeu uma feijoada, não? Porque qual é o sentido, qual é o sentido de Deus falar pra você não usar uma camisa branca? Irmãos, Deus, ele fala assim. Só que tem muitas pessoas que elas querem viver uma fé de misticismo, e isso é perigoso. Viver uma fé de misticismo é sair por aí procurando quem dá a revelação. Eis que te digo, tô vendo que ele tá vindo uma chave amarela. Eis que te digo, tô vendo que o anjo tá trazendo uma bandeja com muita coisa. Irmãos, a maior revelação é a palavra e o relacionamento que a pessoa tem com Deus. Isso, não há engano. Então, tomem cuidado, irmãos. Tomem cuidado com o místico. A Bíblia nos fala de um homem chamado John Wesley. E ele orava, ele tinha um relacionamento com Deus tão profundo que ele dizia que ele sentiu Deus aquecer o coração dele. Olha o que ele diz. John Wesley. Ele sentiu Deus aquecer o coração dele pra ele pregar o que a igreja não pregava. John Wesley era membro da igreja anglicana. Lá na Inglaterra, no século XVIII, eles diziam Essas mulheres prostitutas, essas mulheres prostitutas, esses homens viciados em gin, nasceram pra ir pro inferno. Ninguém olhava para os homens viciados em gin, ninguém olhava para as mulheres merecrises. A igreja se focava na burguesia inglesa e esse público era esquecido. O John Wesley, ele não recebeu nenhuma profetada, nenhuma visagem e nenhum revelamento. E eu também não estou dizendo que Deus, ele não possa fazer isso. Mas eu só quero pedir que os irmãos tenham cuidado com essas coisas. Porque John Wesley, ele teve uma experiência direto com Deus. Deus aqueceu o coração do John Wesley e ele começou a ir nos becos, nas valadas e nas campinas falar com meretrizes e falar com viciados em gin que o amor que Deus tinha pela burguesa que estava no culto de domingo da igreja anglicana era o mesmo amor que Deus tinha por aquelas pessoas. O que as igrejas da Inglaterra fizeram? Você está louco, João Wesley? Como é que você está falando que Deus ama uma meretriz? Não, nunca mais você vai pregar na minha igreja. Aí o Wesley escreveu, se todas as igrejas da Inglaterra fechar a porta para mim, eu vou pregar lá nos becos e nas valadas para os pobres e para os viciados. E foi isso que o Wesley fez. A história dele diz que ele andou mais de 2 mil kms com um cavalo indo de vilarejo em vilarejo e falando do amor de Deus para pessoas pobres e aí nasceu a igreja metodista no século XVIII porque um homem teve um relacionamento com Deus que disse que ele sentiu Deus aquecer o seu coração para ele pregar o que não era normal se ouvir na igreja. Era normal se ouvir que mulheres prostitutas, homens viciados, nasceram para ir para o inferno. O Wesley disse não. É porque o amor de Deus ainda não os alcançou porque eles não abriram o coração para esse amor. às vezes as pessoas até me chamam de elégio também, irmãos. Mas é porque para mim a Bíblia é suficiente, irmãos. Então se a pessoa às vezes diz, né, falou que teve uma determinada revelação e se essa pessoa dizer que isso é para todo mundo se não tiver embasado nas Escrituras, para mim não serve. Uma outra experiência para nós seguirmos que tem uma coisa aqui que eu... Nossa, a hora está boa. Rapidinho. Um pastor, ele disse que teve uma experiência com Deus. Foi de uma igreja que existia aqui na cidade. E ele disse que viu uma noiva toda ensanguentada e com vestido sujo. E aí Deus falou com esse pastor dizendo, Eis meu servo, eu estou te escolhendo para você montar uma nova igreja que vai ser a noiva do cordeiro imaculada, branca. Porque todas as igrejas estão corrompidas. Aí esse pastor foi lá e montou uma igreja. Como que era a igreja? Homem só podia usar terno. Mulher, quando elas entravam na igreja, elas tinham que ter aquele jaleco de professor. Ele jaleco, como é que chama aquilo, mano? Aquele avental. E o irmão, ele entendeu que a igreja santa seria isso. Uma igreja evidenciada por roupa. As bobagens que eles ensinavam eram tão grandes que hoje a igreja nem existe mais. O que eu quero dizer com isso, queridos? Não adianta sermos cristãos de aparência. Ser vigilante. Porque não achei tuas obras perfeitas diante de Deus. Verso 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Ou seja, lembra-te dos ensinamentos. Lembra-te dos ensinamentos. Queridos, por que que quando o jovem chega na universidade e ele é bombardeado com o evolucionismo, ele joga a fé de lado? Porque talvez ele não abraçou os ensinamentos. Porque talvez no meio de um professor filósofo que vai dizer Deus é um conto de fadas, Deus não existe, ele não tem um argumento bíblico e ele não tem experiência com Deus suficiente para dizer, professor, eu até respeito o seu ateísmo, mas eu te peço que o senhor respeite o meu teísmo. Para mim, Deus é real. E aí tem jovens que surtam na onda do ateísmo. Não, Deus não existe. Tá? Busca um relacionamento com ele. Porque o apóstolo Paulo, quando ele teve um encontro com Deus, ele nunca mais foi o mesmo. Talvez, irmãos, o que falta é termos um encontro com Deus. E eu não estou falando dos irmãos ficarem três dias numa chácara dizendo, é tremendo, é tremendo. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo de você buscar a Deus e você ter um relacionamento e um encontro com ele que vai mudar a sua vida. Ainda diz, verso 4, não. E se não vigiares, verso 3, virei sobre ti como um ladrão. Querido, Sardes era uma cidade rica. Existia uma lenda em Sardes. Um conto, um conto mitológico. Porque Sardes era dominado pela religião grega. E existia um deus por nome de Dionísio. Quem já ouviu falar de Dionísio? Mitologia. Dionísio, ele era o deus do vinho. Segundo a mitologia, a crença. E aí, em Sardes, diz que o Dionísio, ele se embebedou. Ele estava deitado. E, de repente, um homem chamado Midas. Escutem essa história. Acho que vocês nunca vão esquecer. Um rei de Sardes, chamado Midas. Ele pegou o deus Dionísio, levou para sua casa, cuidou dele. E quando o Dionísio saiu da ressaca, do negócio ali do vinho. Ele ficou grato pelo que o rei Midas fez com ele. E aí disse, rei, o que o senhor quer que eu faça? E o rei Midas, ele era um rei que amava o ouro. O rei Midas disse, ó Deus Dionísio, que tudo que eu tocar, vire ouro. Já ouviu isso ou sabia? Que tudo que eu tocar, vire ouro. E aí, o mito diz que o Dionísio ficou pensando, querendo persuadi-lo a abandonar essa tolice desse pedido. E o rei Midas dizia, não, que tudo que eu tocar, vire ouro. O Dionísio põe a mão sobre a cabeça dele. E aí, agora, o Midas, ele sai até o palácio, ele pega uma pedra e aquela pedra vira ouro. E ele se alegra, né? Só que o Midas fica com fome. E quando ele pega um garfo, o garfo vira ouro. Ele fica preocupado. Quando ele espeta o pão e ele tenta morder o pão, quando o pão encosta nos seus dentes, vira ouro. E ele não consegue se alimentar. O rei Midas, ele fica triste, porque ele sabe que ele iria perecer naquela situação. A filha do rei Midas vem até ele para abraçá-lo. O rei Midas toca na filha e a filha vira uma estátua de ouro. Midas, ele procura o Deus Dionísio e diz, ó Deus, me perdoa pelo meu pedido. Foi um pedido equivocado. E Midas vendo o coração, o Dionísio vendo o coração arrependido de Midas, pede para ele se banhar no rio e toda aquela coisa de destocar e virar ouro, saiu de Midas e Midas pode continuar a sua vida. Sardes era uma igreja rica. O mito do rei Midas, todos de Sardes conheciam. E aí eu quero dizer para os irmãos que ter dinheiro não é pecado. Inclusive, se os irmãos estiverem com a conta bancária, eu aceito o empréstimo. Se estiver bombando lá, pode doar. Tem um ditado que diz assim, dinheiro não traz felicidade. Então, dê o seu para mim, seja feliz. Eu quero dizer, irmãos, que às vezes nós ficamos como rei Midas. Porque tem pessoas que têm três empregos, eles têm tempo para tudo, menos para aquilo que mais importa. Eu já conheci pessoa, eu conheci um caminhoneiro que ele trouxe do interior uma moça para morar com ele, uma jovem. E ele ficava dois dias com ela e quinze, vinte dias na estrada. E ele dizia que ele ganhava muito bem. Quando ele estava em casa, levava ela no shopping e dizia, compra o que você quer. Só que depois, ele ficava quinze, vinte dias na estrada. E ele disse para mim que a moça olhava para ele e dizia, cara, eu não quero mais essa vida. Eu não quero as coisas que você me dá. Eu quero você presente. Então, tem pessoas que valorizam tudo. Eles querem ter, obter, consumir. Se ele tem o Playstation 5, ele já quer o 6. Se ele tem o iPhone, sei lá, quinze, ele já quer o 18. E ele é insaciável. E nesse insaciável dele, ele se esquece de dar valor para as maiores riquezas. Que é o cônjuge, a esposa, os filhos. Tem pessoas que não tem tempo, irmãos, eu não sei. Mas, quanto tempo faz que talvez você não valoriza, assim, um tempo junto com o seu cônjuge? Numa cafeteria, num restaurante, numa sorveteria. Não precisa ser aquele rolê de gastar 500 reais, que embora 500 reais para os irmãos é bom com açúcar. Para o nosso irmão Robson, 500 reais não é nada. Isso não é dinheiro de um café da manhã. Isso não é nada. Mas, quanto tempo faz que, às vezes, nós não passamos esses momentos com pessoas que realmente importam? Às vezes, irmãos, essa é a maior riqueza e nós estamos correndo, querendo tudo, querendo tudo. Achando que a prosperidade é só gerar um mês ali com 15, 20 mil, 30, 50 mil reais. E, às vezes, essa busca desenfreada nos traz angústia. Porque, se não fosse assim, não tinha tanto rico com depressão. Eles até têm o apartamento lá no bairro Jardins, o Itaibibi, com o escritório lá na Faria Lima. Mas, eles não têm a felicidade que, às vezes, você tem quando chega na sua casa depois de 10 horas de trabalho, 12 horas de trabalho, abraça a sua esposa, abraça o seu esposo, brinca com os seus filhos, tem o tempo para jogar o videogame e, no sábado à noite, ainda tem tempo para fazer o rolê com a família. Está aí porque eu digo que não precisa de culto todo dia. Porque você tem que ter tempo para estar junto de pessoas que te querem bem. Você tem que ter tempo de abraçar as pessoas que você ama. E pode ter certeza que você tem que ser igreja nesses lugares também. Você tem que ser igreja quando você estiver no cinema. Você tem que ser igreja quando você estiver no shopping. Você tem que ser igreja em qualquer lugar. Os irmãos de Sardes tinham medo dos ladrões. Porque era uma cidade rica. Só que parece que toda essa riqueza fez os irmãos de Sardes ser uma igreja de aparência. Verso 4, caminhando para o final. Sardes, algumas poucas coisas que não contaminaram suas vestes. Então, no meio de tudo isso, ainda tinha sardianos que não contaminaram as suas vestes. Então, ó, Deus estava elogiando. Pessoas de vestes brancas. E aí, queridos, vem aquilo, tá? Eu conheci uma pastora que ela só andava de branco. Só de branco. E aí alguém perguntou. Pastor, mas por que você só anda de branco? Não, porque a Bíblia diz em Apocalipse das vestes brancas. Aí você vê, cara, que interpretação maluca, né? A pessoa só vai andar com vestes brancas porque a Bíblia fala de vestes brancas. Tá, mas e o contexto? O texto está falando das vestes brancas como alguém que não se deixou levar pelos pecados, pelos erros do meio. E não que a pessoa tem que estar só de branco. Enfim, verso 5. O que vem ser, será vestido de vestes brancas. Olha a veste branca de novo. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Isso é muito interessante, irmãos. Porque na época dos apóstolos, existia um livro do censo, onde o Império Romano, ele queria nome, endereço e parentexto de todo súdito do Império. Por isso, constantemente Roma fazia o censo, para saber o número de súditos e etc. Aí o autor está sendo inspirado a não falar do censo do Império, mas ele está sendo inspirado a falar de um livro da vida, onde o nome de todo salvo estará escrito. E ainda diz, confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Olha que coisa linda, irmãos. Você tem o nome escrito no livro da vida, e o Senhor ainda falar de você, Jesus, diante do Pai e diante dos anjos. E aí ele termina, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí vou finalizar aqui a gravação.